O mar 2 Puta rapaz Hora começar Então vamos chamar a mãe junto com ele, tá bom? Pernari, Pernari, Diz Pernari, 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 Pernari Pernari, 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 Pernari Pernari, Pernari, Pernari Pernari, 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 Pernari Tô preparado pra ficar no meu amor quando a gente brilha E se for preciso eu tô desposta, não vou te amar Pernari, 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 Pernari É que contigo eu tô desposta, não vou te amar Se conseguindo mesmo sendo sinos de vida inesquecível Eu faço como se ja vejo no futuro Os seus beijos serão da marinha que eu procuro No fim do meu dia Tô querendo, quem sabe solta a voz dela rir Tô preparada pra trocar, me dá de barro com você Solta mais de mim do que eu Eu te amo, quer dizer, valeu Tô preparada pra afirmar do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso eu tô disposta, eu te amo Mas sempre vou te amar Isso é verdade, não é estranho A gente ainda tem pouco tempo Eu acho que a nossa comunicação